Olá, boa tarde. A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou ontem à noite que prepara cadastros para imunização de garis, fiscais e agentes das Forças de Segurança da Capital. Esses trabalhadores deverão preencher um formulário elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde. Fazem parte do grupo agentes da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, BH Trans, fiscais de controle urbanístico e ambiental e fiscais da Secretaria Municipal de Política Urbana, além dos trabalhadores da Superintendência de Limpeza Urbana. Ainda não foi divulgada a data para a disponibilização do formulário, nem quando a vacina será aplicada. E o Instituto Butantan entrega hoje um lote com mais 5 milhões de unidades da Coronavac ao Ministério da Saúde. O total de doses repassadas pelo laboratório ao governo federal chega a 32,8 milhões de doses. A expectativa é de que até o fim de abril o total seja de 46 milhões de vacinas. André Cristino, para o Horizonte Notícia Informa.